Esse pão de alho você nunca viu em lugar nenhum. Aprenda agora a fazer essa nossa versão do petisco mais amado do Brasil. Em uma panela misture 4 colheres de sopa de molho de alho tambaú, 200 gramas de maionese, 100 gramas de creme de leite, 50 gramas de parmesão ralado, 5 dentes de alho ralados, salsa picada a gosto, 1 colher de sopa de manteiga e 1 xícara de mussarela ralada. Mexa bem até formar uma pasta. Separe então um pão baguete ou rústico com aproximadamente 400 gramas. Faça alguns cortes na superfície do pão e recheie com a pasta de queijo. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 25 minutos ou até dourar. Não é super fácil de fazer, gente? Então deixa o like e compartilha o vídeo com quem vai petiscar esse pão de alho delicioso com você. Até breve!